O tema terrorismo dominou a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. O presidente americano, Barack Obama, convocou o mundo a se unir contra os extremistas islâmicos. Logo na abertura da plenária, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que nunca houve tantos refugiados e violações dos direitos humanos desde a Segunda Guerra Mundial. Foi o início do debate sobre terrorismo. O Brasil acusou a ONU de falhar na prevenção da paz e cobrou mudanças. Para vencer esses impasses, será necessária uma verdadeira reforma do Conselho de Segurança. O presidente Barack Obama afirmou que a paz exige sacrifícios e pediu união para combater o Estado Islâmico, que ele chamou de rede da morte. A única língua que assassinos entendem é a força. Boa parte do discurso de Obama, que foi dirigido ao combate ao terrorismo, parece já ter surtido efeito. A Turquia, membro da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, que vinha resistindo e integrar a coalizão internacional, anunciou hoje que vai dar apoio militar e logístico contra os extremistas. Hoje foi o segundo dia de bombardeio americano na fronteira da Síria com a Turquia. 40 países europeus e árabes apoiam a ofensiva. O Estado Islâmico, que em três meses conquistou 60 cidades na Síria e no Iraque, já matou mais de 2.600 pessoas. Entre elas, dois jornalistas americanos e um missionário britânico. Hoje, um turista francês foi decapitado na Argélia por extremistas ligados ao Estado Islâmico. A França, que realiza ataques aéreos no Iraque, disse que não vai recuar. Na próxima sexta, o parlamento inglês vai debater a participação nos bombardeios. Por causa da ameaça terrorista, o premier britânico David Cameron e o presidente do Irã, Hassan Rouhani, se encontraram pela primeira vez em 35 anos para discutir uma solução.